Até o final do ano o programa Minha Casa Minha Vida deve alcançar a marca de 2.750.000 unidades contratadas. Um dos temas do programa Avanços e Desafios de hoje que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TVNBR. O entrevistado hoje é o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Nós temos em 2014 a nossa meta é 750 mil unidades, mas nós já atingimos 250 mil. Praticamente um terço dessas moradias já foram atingidas, então temos aí até dezembro esse restante de desafio para cumprir, mas eu tenho plena certeza que iremos cumprir.